Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente nesse horário. Então, hoje nós vamos tratar de direito imobiliário. Eu já, já vou dizer para vocês quem vai estar aqui conosco tratando de direito imobiliário e respondendo as suas perguntas. Aliás, os questionamentos de vocês entram todos no ar. Talvez demore um pouquinho mais, um pouquinho menos, porque são muitas as perguntas e então nós temos que tratar de responder a todas, porque aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Está bom? Aliás, falando em perguntas, vocês podem mandar para os seguintes endereços, os questionamentos de vocês. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp, que é esse que está aí na tela, ou pode mandar para o nosso e-mail, que também está aí na tela. e faça as perguntas, mesmo que não seja do dia do, hoje, por exemplo, do direito imobiliário, mas qualquer pergunta que vocês queiram mandar para cá, de qualquer tema que a gente trata aqui no programa. Vocês podem mandar, como eu já disse, para o direito imobiliário, para o direito, para as perguntas que, as perguntas que eu tenho aqui, vocês podem mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Está bem? Me enganei um pouco aqui, um pouco ali, respondi, mas acabei fazendo as perguntas, mostrando para vocês os endereços que vocês têm que mandar as perguntas. E hoje eu vou tratar, como eu prometi, de responder sobre direito imobiliário. E quem estará aqui conosco, com muito prazer para todos nós, é o doutor Daniel Escalona. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Machado? É um prazer imenso, mais uma vez, estar aqui no teu programa, colaborando e respondendo as perguntas dos nossos consumidores. É verdade. Sabe que o doutor Daniel, ele vem aqui e sempre responde com absoluta clareza todas as perguntas que nós vamos fazendo. E, por exemplo, doutor Daniel, eu já tenho várias perguntas aqui que eu vou começar a fazer para que o senhor possa ter a oportunidade de pensar um pouco e responder as perguntas a todos nós. A primeira pergunta é de uma anônima. Ela diz o seguinte, moro em um terreno há 50 anos, não tem escritura e o proprietário morreu há muitos anos. Existe registro na prefeitura no nome do antigo dono. Me disseram para entrar com o uso campeão, mas o IPTU do terreno eu pago como moradora desde 2012. No meu nome, pois minha mãe faleceu. não existe outra maneira de passar para o meu nome a planta do terreno que pedem para o processo de uso campeão. é muito cara, diz a anônima. É verdade, doutor? É, Machado. Não é tão caro assim a questão das plantas, mas a principal dúvida dela é com relação a como adquirir a propriedade deste imóvel aí, na qual ela já reside há mais de 50 anos, pelo que ela diz. Ela exerce, aparentemente, a posse com ânimos de dono, tanto que ela paga o IPTU em nome dela, embora as pessoas façam uma grande confusão entre pagar o IPTU para ter o direito à ação de uso campeão. Não, o IPTU é apenas uma das formas de comprovar o exercício da posse. A posse é que é fundamental, é requisito essencial para a ação de uso campeão. Então, assim, entendendo que ela não tem nenhum título, nenhum contrato, nenhuma promessa de compra e venda, nada, a saída dela realmente seria a ação de uso campeão. Se ela tiver um documento, um contrato, uma promessa de compra e venda, ainda que antigo, ainda que inadequado à nova lei, mas que comprove que ela adquiriu essa propriedade, ela poderá entrar com outro tipo de ação, que é a ação de adjudicação desse imóvel. Então, são dois caminhos. Se ela tem um contrato, ela pode tentar a adjudicação. Se ela não tem contrato, aí só resta mesmo a saída, a ação de uso campeão. E o que que, por exemplo, doutor, o que que precisa para ela fazer esse tipo de negócio? Ela fala que o imóvel está registrado na prefeitura, portanto, subentende-se que esse imóvel tenha uma matrícula e tenha lá as dimensões, já nesta matrícula, do tamanho do imóvel, dos lindeiros, enfim. Então, ela não precisaria, nessa hipótese, fazer uma planta. A planta, como ela também fala da planta, a planta só é necessária quando a pessoa realmente não tem nenhuma informação sobre o imóvel. É, aparentemente existe uma matrícula deste imóvel e o que ela não tem é a propriedade. Então, se houver uma matrícula, não há necessidade de fazer a planta. Se não houver a matrícula, aí sim ela tem que fazer, contratar um topógrafo e fazer o levantamento topográfico, anexar uma planta e aí requerer a ação. E é isso aí que ela acha que é caro? É, talvez seja isso que ela entenda como sendo caro. Tá bom. A dona Amália diz o seguinte, tem uma dúvida. No nosso prédio, alguém nunca quer se candidatar a síndico? Bom, também síndico é um problema, eu sei porque eu já fui subsíndico do meu prédio lá. Bom, mas deixa assim. Acaba que uma única pessoa fica com essa função que é estressante. Quantas vezes um síndico pode ser reeleito? Pergunta a dona Amália. É, realmente a missão do síndico é inglória, né, Machado, digamos assim, porque não se consegue agradar a todos. Bem, o artigo 22 da lei 4.591, que é a lei de condomínios, né, ele fala no mandato do síndico, que será eleito para um mandato de dois anos. Então, ele, o mandato não pode ultrapassar a dois anos, mas ele pode ser reeleito, diz a lei, mandato de dois anos, permitida a reeleição. A lei não estabelece quantas vezes ele pode ser reeleito. Portanto, se não há vedação legal, ele pode ser reeleito tantas quantas forem necessárias e quantas ele quiser ser o síndico ainda, né, ainda aceitar este encargo, né. Então, ele pode ser reeleito quantas vezes for necessário. Agora, é importante que os mandatos não ultrapassem dois anos. Pois é, né. Quando eu fui subsíndico do meu prédio lá, eu tinha gente que tinha ficado lá 20 e tantos anos como síndico. Pá, hoje está a Márcia lá, né, respondendo por todos os problemas. A próxima pergunta é de um anônima. Minha irmã pediu que eu acenasse um contrato de locação e disse que não tinha importância. Só que eu não fui ao cartório nem na imobiliária. Sou aposentada por invalidez e ganho um salário mínimo. O valor do aluguel era de R$ 1.400. Não teria como ser fiadora? Pergunta anônima. É, preciso entender em que condições ela assinou esse contrato, né, Machado? Se ela assinou na condição de fiadora, sim, ela é a garantidora deste contrato. Agora, se ela assinou na condição de locatária, aí ela é só a responsável pela locação, pelo pagamento, evidentemente, né, direto. Mas é preciso entender um pouquinho melhor aí a condição. Ela não diz aqui se é... Se assinou, responsabilidade tem, né, Machado? Seja pelo pagamento na condição de locatária, seja pelo pagamento na condição de fiadora. Olha, isso independente da renda dela. Agora, ela não poderia ser fiadora com esse salário de pouco mais de um salário mínimo? Normalmente, as imobiliárias não aceitam, né, pessoas com renda inferior a três vezes o valor da locação, né. Então, por isso, é preciso entender também a época que ela assinou qual era o valor da locação, enfim, né. Esses dados não são revelados aí na pergunta. Mas ela é responsável, se ela assinou, é responsável. Quer como fiadora, quer como locatária. Tá, bem. A pergunta é do João. Olha, não sou eu, é o João aqui, mas é um chará meu. O João diz assim, ó, comprei uma loja em Capão Novo, é um condomínio. A minha loja não fica no mesmo prédio, e sim ao lado. Entrada individual, água individual, energia separada também. Mas tenho que pagar condomínio. Mas a síndia se nega a fazer a manutenção na calçada e pintura do telhado. Porque quando eu comprei, estava tudo atrasado. Mas, claro, coloquei tudo em dia. E PTU também, e condomínio. Peço uma orientação sobre esse caso. Ela é uma pessoa bem difícil de se lidar. Diz que a loja estava abandonada. Lógico, o proprietário já falecido. Eu comprei assim e coloquei tudo em dia há um ano. Preciso de ajuda, diz o João. Então, seu João, o senhor relata que a sua loja faz parte do condomínio. Subentende-se, então, que a sua matrícula seja uma fração ideal deste condomínio, deste terreno. Portanto, a contribuição para a cota condominal, ela é devida conforme estabelecido na convenção de condomínio. Existem dois tipos de cobrança nessas hipóteses, tá, Machado? Existem aqueles condomínios em que estabelecem que a loja é uma unidade autônoma, em separado do condomínio, portanto, ela responde pela água, pela luz, pela manutenção da calçada, mas não necessariamente pelo pagamento do condomínio. E existem outras hipóteses em que, em sendo uma fração ideal, portanto, parte do terreno, do todo, onde está a edificação, ela deve contribuir também com as cotas condominiais. Então, é preciso entender o que consta na convenção do João para poder opinar e orientar ele melhor. Mas, ele é responsável, sim, em sendo fração ideal pelo pagamento das cotas condominiais. Ele tem que pagar, então, o condomínio todos os meses? Independente da água e luz em separado, como qualquer unidade autônoma, a contribuição para o condomínio é devida, se for fração ideal. Então, diz a Maria Lúcia aqui que ele, segundo a pergunta, ele paga tudo o que tem das cotas condominiais, mas ele só tem que acertar o negócio da calçada lá. É, em sendo a calçada de uso privativo dele ali, vamos dizer que seja um estacionamento da loja, enfim, essa responsabilidade é dele, é dele. Está certo. Doutor Daniel Scalona, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho. É só o tempo para o senhor tomar um gole d'água aí nessa caneca bonita que o senhor está tomando. Está bem? A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje eu estou tratando aqui de direito imobiliário com o doutor Daniel Scalona. Por enquanto as perguntas estão mais ou menos, não tem, não tem grande problema. Tranquilo. Aliás, não tem nenhum problema para o doutor Daniel Scalona, porque ele trata exatamente de uma coisa que ele está acostumado diariamente a tratar, que é o direito imobiliário. Doutor Daniel Scalona, eu tenho aqui uma pergunta da dona Doracy. Tenho uma casa e fiz doação para meu sobrinho, que crio desde bebê. Fiz uma doação do imóvel para ele, com uso e fruto para mim. Registrado no cartório de imóveis, é registrado no cartório de imóveis. Acontece que agora, que temos que vender o imóvel e comprar em outro estado. Ela diz aqui, agora temos que vender o imóvel e comprar em outro estado. Isso é possível com minha assinatura e a dele? Sou solteira e não tenho filhos. E daí, doutor Daniel? Pode sim, Machado, não há nenhum impeditivo. Havendo consenso entre o proprietário, no caso o sobrinho, e o usufrutuário, no caso ela, ambos assinando, não há nenhum problema. Pode ser cancelado o usufruto, pode ser vendido este imóvel. E no novo imóvel, onde eles adquirirem, no outro estado, podem gravar com os mesmos requisitos que este imóvel tinha. Portanto, os dois assinam, cancelam o usufruto, fazem a alienação do imóvel, sem nenhum problema, e depois, quando adquirirem o outro lá no outro estado, gravam em nome dele, com o usufruto para ela. Permanece a garantia, não há nenhum impeditivo. Havendo concordância de ambos, estando ambos aptos para os atos da vida civil, não há nenhum problema. Então, dona Dora, a senhora já sabe, vai lá e faz aquilo que o doutor Daniel disse aqui, não tem problema nenhum. Mas tem que fazer aquilo que o doutor Daniel disse. Não, estou brincando aqui com a senhora. Aqui é aquilo que o seu advogado disser para fazer, ele vai dizer a mesma coisa que disse o doutor Daniel Escalona. A próxima pergunta é de uma anônima. Alugo uma casa e fiz um contrato por um ano, sendo este registrado em cartório. Se for renovar o mesmo, tenho que registrar novamente o contrato? Eu acho que em cartório aqui, deve ser isso. As pessoas fazem um pouco de confusão em relação a cartório de registro de imóveis e tabelionato. O cartório de notas, como a gente chama. Então, o contrato de locação, normalmente ele é assinado no tabelionato. Raramente ele é registrado na matrícula do imóvel, perante o álbum imobiliário, que é o cartório de registro de imóveis. Mas, nessa hipótese, é preciso ver o que ela contratou. Se o contrato é por prazo de 12 meses, não havendo previsão de prorrogação, notadamente o proprietário vai exigir que ela faça um novo contrato, por mais um período de 12 meses ou 30 meses, enfim. E aí, certamente, ele vai exigir que ela reconheça as firmas da sua assinatura no tabelionato novamente. Então, se for isso, essa é a condição. Agora, se o contrato prever a renovação por igual período, no silêncio das partes, ao término do prazo fixado, nesta hipótese não há necessidade de ir no cartório fazer todo esse procedimento novamente, não é, Machado? Então, é preciso ver o que consta no contrato. Se há previsão de prorrogação, renovação, por igual período, enfim, não há necessidade de fazer um novo documento. Se não há, aí nessa hipótese, certamente o proprietário vai exigir que faça um novo contrato. Está certo. A dona Leonora, ela diz o seguinte, doutor Daniel, comprei um apartamento em um condomínio em 1993. Está escriturado, mas descobri agora que não tem a matrícula do imóvel. Como devo proceder para fazer a matrícula? Que documentos são necessários? Não tenho nenhuma dúvida. Achei que tudo estava tranquilo, pois fui ao cartório de registro de imóveis na época e fiz tudo direitinho. E daí, doutor Daniel, o que você tem para dizer para a dona Leonora? A dona Leonora precisa olhar direitinho a documentação dela, porque ela diz que foi ao registro de imóveis e lá estava o registro deste imóvel quando ela adquiriu. Portanto, existe lá uma certidão de nascimento do imóvel, que é a matrícula do imóvel. E se ela adquiriu e registrou lá, ela não precisa fazer mais nada, já existe a matrícula e ela já tem a propriedade registrada. Então, a princípio, é incomum, Machado, num condomínio não haver a matrícula da unidade autônoma. É raríssimo isso, só acontece em condomínios irregulares. Mas creio que não seja o caso, porque ela diz que foi no registro de imóveis e registrou. E ela diz aqui, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu falei em dívida, mas é nenhuma dúvida. É dívida? Ah, sim, não tem nenhuma dívida. Achei que tudo estava tranquilo para ir ao cartório de registro de imóveis e na época fiz tudo direitinho. Diz a dona Leonora aqui. Se ela fez tudo direitinho, não estou a dar. Pode ser, Machado, que a confusão que ela faça é de que, quando ela adquiriu, ela escriturou. Isso, no passado, era muito comum as pessoas irem ao tabelionato de notas, que não é o cartório de registro de imóveis, e escriturar o imóvel. Só que não basta isso. A pessoa precisa escriturar o imóvel, receber essa escritura do tabelhão, do notário, e levar esta escritura para registro no álbum imobiliário. Para daí, sim, transferir lá no registro de imóveis a propriedade para ela. Pode ser que tenha sido isso que ela fez. Ela fez a escritura, mas não levou a registro. Nesta hipótese, é só pegar a escritura, cópia dela no tabelionato, se ela não tiver mais o documento, e levar isso ao registro de imóveis para verbação. Apenas isso. Tem aqui a pergunta de uma anônima. Ela gostaria de saber se avisos para os condôminos são oficialmente legais quando enviados pelo WhatsApp do Grupo de Moradores do Condomínio. Esta dúvida é bastante comum dos condôminos, porque, com o advento da pandemia, passou-se a fazer aquelas assembleias virtuais, aquelas assembleias de condomínio por videoconferência, enfim, e, consequentemente, as convocações também por WhatsApp, pelas redes sociais. É legal a previsão. Tem lá na Lei 14.309, que foi uma lei editada, perdão, foi uma lei editada no auge da pandemia, e que permitiu aos condomínios a realização das assembleias virtuais. E também as convocações dessas assembleias, portanto, essas comunicações via WhatsApp pelo grupo do condomínio, ela tem amparo legal. Ela só não tem amparo legal se a convenção do condomínio dispuser em contrário. Então, vamos lá, a convenção de condomínio proíbe a convocação virtual, eletrônica. Se a convenção proibir, não. Aí este grupo, ele não tem validade, essas convocações não têm validade, e a assembleia, por consequência, também não tem validade. Mas há previsão na Lei 14.309, de 2020, que é possível a convocação e a realização dessas assembleias de condomínio pelo meio eletrônico, virtual, como a gente chama. A dona Jane pergunta o seguinte, No último boleto do condomínio, verificamos que a conta de água subiu absurdamente. Fomos investigar e descobrimos que havia vazamento no vaso de um dos apartamentos, que levou muito tempo para ser consertado. A conta passou de R$ 1.500 para R$ 3.200. Quer dizer, praticamente dobrou de preço. Como não temos relógio individual no edifício, o rateio acabou ficando com todo mundo. Tem alguma forma de cobrarmos do apartamento que tinha vazamento? Não é justo pagarmos a conta dos outros. Diz aqui a dona Jane. E daí, doutor? É, dona Jane, não é justo mesmo. Seria, assim, revoltante até se a gente soubesse que o vizinho ali tem um problema, não toma providência e a gente pague a conta. Não é justo isso. A lei é muito clara. O proprietário do imóvel, ele é responsável, não só pelas instalações, como também pelas tubulações da unidade. Então, se o problema não foi na coluna do edifício, nessa hipótese seria do condomínio, e ela fala que foi num vaso sanitário, então o sujeito está com a boia lá com defeito, deixa aquilo ali vazando o dia inteiro, é identificado o problema, o síndico avisa ele, porque o síndico pode entrar na unidade para vistoriar quando acontece esse tipo de coisa. Machado, ele tem prerrogativa para isso. identificado que o condomínio, então, tem um vazamento e não tomou providência, essa conta pode ser cobrada dele. Pode ser cobrada dele? Pode ser cobrada dele. Se ele negligenciar no conserto, pode ser cobrada dele. Agora, é preciso identificar, notificá-lo, e aí, não havendo a providência, aí sim repassar a cobrança para ele. Que coisa, não é? O doutor Daniel está esclarecendo tudo aqui. Aos pouquinhos, aos pouquinhos, a gente vai tirando do doutor Daniel aquilo que interessa para todos nós. O que é o caso aqui da dona Jane? É a dona Jane? Tem a pergunta de um anônimo. Diz o seguinte, o meu edifício é residencial, mas tem um proprietário que montou no local onde mora um escritório. O resultado é que o movimento de pessoas entrando e saindo do prédio aumentou. Não estou achando certo isso, principalmente por questão de segurança. Além disso, não temos porteiro, mas apenas um zelador que acaba ficando envolvido em abrir o portão, deixando de fazer o trabalho dele. Aí, esse anônimo pergunta, doutor Daniel Escalona, o que podemos fazer? Bem, isso tem sido bastante comum, assim, não é, Machado? Às vezes, as pessoas começam, vou fazer um bolinho para fora, acabou. E aí, depois disso, acaba virando um comércio dentro da unidade. Isso é vedado por lei, está lá no Código Civil, é proibida a utilização da unidade para fins diversos para o qual foi edificado. Então, se é um condomínio residencial, a lei proíbe o comércio neste local. Então, portanto, essa unidade aí, este colega, não pode usar o apartamento para fins comerciais. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e hoje tratamos de direito imobiliário. Contei aqui com a presença muito feliz, muito satisfatória do doutor Daniel Escalona. Amanhã eu estarei de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá! Tchau!